Fala aí, povo bonito do canal do Controle 2, aqui é o Malena0202 e estou aqui, senhores, hoje para trazer um pouquinho de futuro para vocês. Vamos jogar a realidade virtual, um dos meus jogos favoritos aqui no HTC Vive, senhores, é o Surgeon Simulator. Na verdade, é um dos meus jogos favoritos, assim, da vida, porque é muito bom, mano, e em realidade virtual fica melhor ainda, mano. Então, se você curtiu a ideia, deixa aquele gostei e vamos salvar algumas vidas ou quem sabe não... Eu tô ouvindo o telefone tocar, vocês estão ouvindo também? Vamos conferir o que é isso aqui? Alô, 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 aqui, 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 alô. Só porque caiu no chão, a ligação caiu, é? Já fizeram telefones melhores aqui nessa sociedade, mano, mas, bom, vamos escolher que cirurgia vamos fazer. Acho que a gente pode começar aqui com uma coisa um pouco mais light, né, um transplante de olho numa ambulância em movimento, não é não? Eu acho que é uma boa, mano. Gente, isso aqui, tá parecendo um açougue, tanto de sangue que tem isso aqui, mano, mas, bom, vamos lá. Eu não tô aqui pra julgar, eu tô aqui pra fazer meu trabalho. Bob, com licença, vamos retirar aqui. Ixi, com cuidado, né, querido? Por que que sai de um lado e do outro lado ainda tá cheio? Eita! Estou sendo observada. Estou sendo observada. Olá, meninas, tudo bom? Que isso? Que isso? Ah, não. Oxê! Isso aqui é... Oxê! Oxê! Não tô entendendo. Onde tá a outra câmera, mano? Onde tá a outra câmera? Eita! Atividade paranormal. Moleque, quem? Eita! Vou fazer um vlog. Oi, meninas, tudo bom? Hoje eu tô aqui com o meu amigo Bob. Para aí, para aí. Vou deixar minha câmera de vlog aqui, mano. E agora? Olha! Olá! Não, calma, eu preciso focar na cirurgia. Ah, isso aqui que eu quero. Isso aqui que é importante pra mim. Vamos lá. Vamos lá, Bob. Eu queria... Eu queria tirar aqui. Isso! Tirar teu óculos. Floga pra alguém lá! Isso aí foi pra você, rapaz! Bom, opa, ele tá sangrando, tá sangrando. Senhores, não podemos deixar o nosso paciente sangrar. Venha cá, opa. Pera, com cuidado, porque se eu espetar minha mão aqui nos bagulhos, eu vou ficar louca na vidro. Eu não quero isso, não quero isso. Como que eu posso retirar aqui os olhos de Bob? Não sei. Foi forte, foi forte. Foi mal, foi mal. Como é que eu posso tirar o... Eita, tá voando o olho! Tá, calma. Não pode voar mais o olho. Sei lá, tesoura? Não tem uma... Aqui, uma pinça. Uma pinça, meninas. Tudo bom? Vem a pinça. Vem. Aê. Será que eu consigo pegar? Não consigo nada, mano. Olha o olho dele. Tá tom, tão, mano. Olha o olho louco. Olha lá. Nunca nem vi. Que dia foi isso? Solta. Solta, meu bisturi. Bob. Bob. Bo... Ok. Eita, o olho dele pulou pra fora. Pulou mesmo! Calma. Tudo está sob controle. Está tudo sob controle aqui. Eita, o tempo está piscando. Tem que ser mais rápida. Se o tempo está piscando... Opa. Espera aí. Vamos garantir que ele não vai sangrar. Mas aprendemos a técnica de como fazer a extração de um olho. Mete o bisturi. Acho que eu levei a palavra mete a muito pé da letra. Eu literalmente meti o bisturi dentro do Bob. Devolve meu bisturi, Bob. Devolve, Bob. Olha aqui, como é que... Galera ferrou. Pelo menos não está sangrando. Como é que alguém toma um bisturi? Quinta no olho e sai pela cabeça. Não está sangrando. É, isso aqui não foi ensinado na faculdade de medicina. Ele está sangrando. Merda, eu me furei. Calma, Bob. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, Bob. Para de sangrar, Bob. Moleque. Está sendo com emoção isso aqui, mano. Bisturinho. Ok. Calma. Vamos já dar um olho novo pra ele aqui. Olho azul, galã. Tipo o celbit. Vai. Isso. Está lindo. Ok. Ok. Está sangrando ainda. Cadê o outro olho azul? Olho azul, tipo o celbit. Vai. Balões. Eu sou muito bem treinada. Eu sou maravilhosa no que eu faço. Eu sou sensacional, senhores. Mandei muito. Faz falar que eu mandei muito porque eu mandei mesmo, rapaz. Um transplante de dentes. Um transplante de dentes. Vamos dar um novo sorriso aqui pra ele. Isso, que isso. Isso aqui é laser. Isso aqui é laser. Uh, vários lasers. Uh, Malena Dentista. Vamos cortar aqui essa máscara. Um corte perfeito. Exige várias tentativas. Queridão, entendi o porquê que você estava querendo dente novo. Esse bagulho está bold. Bom, espera aí. Ele está sangrando. Ele está sangrando. Vou pegar aqui a minha anestesia. Toma. Pum. Aí, parou de sangrar. Como que eu vou quebrar isso aí, mano? Vou usar o laser. Como é que eu desligo o laser? Bob. Olha, o laser está indo bem. Ele não está sangrando tanto, não. Bob. Calma. Ih, está sangrando pra caralho. Está sangrando pra caralho. Está sangrando pra caralho. Pega. Droga. Uh. Não. Ai, ai. A minha mão bugou. Pega, filha da mãe. Ih. Calma. Uh. Estou sob controle. Estou sob controle. Como que eu vou quebrar esses dentes dele? Como que eu quebro, Bob? Olha pra mim. Vamos aqui, ó. Devagarzinho. Como é que eu vou ver aqui agora o que vai acontecer com o nosso paciente? Mano, eu vou ficar assim. Anestesia e laser. Vamos ver se isso funciona. Olha lá. Está quebrando. Está quebrando. Isso. Está caindo todos os dentes pod. Cai todos os dentes pod do Bob. Isso. Bob. Vamos garantir aqui, ó. Tem mais só um dentinho aqui. Espera. Isso aqui está meio pod, hein? Aí. Saiu. Saiu. Caiu todos os dentes. Caiu todos os dentes. Cadê os dentes novos? Cadê os dentes novos dele? Aqui. Aqui os dentes novos. Calma. Vamos abrir isso aqui com cuidado, meninas. E... Suja uma pinça. Onde tem pinça? Ai, os dentes estão caindo tudo. Suja uma pinça, gente. Vai botar os dentes dentro da boca dele. Isso aqui é uma pinça? É um bisturinho. Eu acho que é um bisturi isso aqui. Droga. Ai, aqui. Pinça. Pinça. Isso, meninas. Tudo bom? Vamos lá. Pegou o dente. Tacou na boca. Ai. Pega a pinça, filha da mãe. Pegou. Droga. O controle está me limitando. Pegou a pinça. Ah. Receba esses dentes aqui, filhão. Está lindo. Parece que tem bruxismo. Calma. Deixa a pinça aqui. Ô, Wagner. Vai devagar, hein, Wagner. Porque se eu perder os dentes do colega aqui, vai ser processado, Wagner. Aqui, ó. Dente. Bota o dente embaixo. Toma. Você não queria um sorriso novo? Só não falou se queria um sorriso bonito ou não, né, querido? Isso. Vários dentes. Ai, peguei. Gente feia da pele, hein? Toma. Isso. Mano, tem que ir com cuidado. Se esse cara pular e capotar esse carro, eu devo ficar pistola. Nossa, aqui tem muito dente, mano. Aqui tem muito dente. Pega o dente. Eu estou fazendo esse procedimento com muito cuidado. Filhão. Isso. Não. Minha pinça. Não posso perder a pinça, mano. Isso. Mete os dentes na boca do Bob. Mete os dentes na boca do menino. Gente, acho que acabou os dentes. Eu, pelo menos aqui, não tenho mais dentes para colocar na boca dele. E agora? Meus dentes acabaram. Moleque, meus dentes... Não. Meus dentes acabaram. Meus dentes acabaram. Bob. Assim, estamos sem dente na casa. Opa, peraí. Eu tenho um dente aqui. Esse dente é novo ou não? Dente não é novo. E eu não tenho mais os dentes do rapaz para colocar. Porcaria. Ih, moleque. Ô, Bob. Não queria falar nada. Mas... Vai ter que ficar assim, tá? Vai ter que ficar assim. Não tem o que fazer. Porque o Wagner quebrou aqui meu bagulho. Quebrou teus dentes. Novo. Só fecha a boca, querido. Isso. Tá lindo. Fecha a boca que ninguém vê. Ninguém vê que tá ruim. Fecha a boca assim, ó. Isso. Bonito. Ai, meu Deus. Ferrou. Mas eu não vou fazer essa com o meu cliente, mano. Eu não vou desistir. Vamos ver, ó. Tem três bagulhos de dente aqui, mano. Ok. Vamos lá. Três bagulhos de dente. A gente já sabe o que a gente tem que fazer. Vamos lá. Corta aqui. É uma mão no laser e a outra mão na anestesia. Vamos lá, meninas. Funcionou da primeira vez? O que que não vai funcionar agora, né não? Olha, ó. Toma na cara. Você não quer dente novo, arroba. Toma na cara. Isso. Quebra os dentes do Bob e tudo. Do menino Bob. Aê, tabanguelinha. Mano, mano. Nem muito. Essa foi muito rápida agora. Tá. Eu não posso perder os dentes dele, mano. Não passa na lombada, senão você tá demitido, ô filha da mãe. Vamos lá. Um dentinho. Vamos lá. Precisão. Esse cara passar na lombada agora, mano. E eu perder dente. Eu vou ficar muito pistola, galera. Aê. Os dentes do primeirinho aqui foi. Vamos fazer os dentes do segundo. Pera. Não consigo abrir. Não. Ai, ai, ai. Ele vai passar na lombada. Eu tô sentindo. Soltei a pinça. Eu soltei a pinça em algum lugar, mano. Mano, não. Os dentes estão aqui. Tem outra pinça aqui. Tem várias pinças aqui. Ok, amém. Amém. Muitas pinças. Olha o dente aqui. Quase perdemos outro dente. Eu acho que a gente perdeu um. Tem aqui o dente. É isso aí. É uma pila. É uma pila. É uma pila. Aê. Tem dente aqui. Tem dente aqui. Os de baixo já foram, hein. Calma. Eu acho que eu nunca tive tanta calma no Surgeon Simulator, mano. Acho que eu nunca fiz algum negócio tão padrão. Tão certinho igual eu tô fazendo. É, moleque. Estoura os balão. Estoura essas merda. Estoura. Se você quer ver mais vídeo de realidade virtual aqui no canal da Controle 2, mano, comenta aí e diz qual jogo você quer que eu jogue aqui no próximo vídeo. Fechou? Não esquece de deixar aquele gostei. Diz aí o que você achou do meu desempenho. Se eu mandei bem ou não. Se eu não sei que eu fui maravilhosa. Não esquece de deixar aquele gostei. Se inscreve aqui no canal. Tem vídeo saindo direto de vários youtubers que vocês gostam bastante, mano. E também se você não conhece, passa no meu canal. Tem muita coisa legal. Beijo na loira e eu fui!